Olá meu doutor e minha doutora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha aqui no canal. A cada nova atualização a respeito do saque extraordinário do FGTS, eu me esforçaria ao máximo para trazer aqui para você. E hoje, para algumas pessoas, o aplicativo do FGTS já atualizou o saldo disponível para saque. E o bom é que para algumas pessoas também já é possível você ver o saldo total e também desse saldo total, quanto é que está bloqueado, o sistema já está conseguindo fazer essa diferenciação. E aí eu peço que você deixe nos comentários se o seu aplicativo do FGTS atualizou e se também já é possível você saber a diferença entre o que está bloqueado e também o seu saldo total. E aí qualquer coisa, se não atualizou, eu peço que você desinstale e instale novamente o seu aplicativo do FGTS, ok? Mas também, além de trazer essa notícia de que o aplicativo está sendo atualizado e já teve atualização na data de hoje, eu quero também explicar para você, se o seu valor liberado está errado, ok? Se o seu valor disponível para saque do FGTS atualizado estiver errado, eu vou te explicar o possível motivo para isso e também o que você deve fazer para tentar recuperar o seu valor correto, ok? E também alertar você que as datas de pagamento estão mudando, por isso fique atento a isso aqui, ok? O passo a passo eu vou te mostrar a mensagem modelo para que você possa fazer a sua reclamação caso o seu valor a receber esteja incorreto, ok? Ou caso você já recebeu aí e o valor está errado. E também te mostrar aqui a esperteza desse sistema, porque em alguns casos eles estão liberando empréstimo, mas não estão liberando para saque. O mesmo valor que está liberado para fazer o empréstimo, por exemplo, não está liberado para saque. Estranho, né? Como é o caso da doutora Juliana Vanderlinde, ela escreveu assim, ó, que o marido dela é de janeiro, entrou no caixa tem e liberou apenas 3 centavos. Somente 3 centavos. E aí já fica ligada, porque eu vou te ensinar o que você deve fazer e o passo a passo dessa mensagem. Ih, caiu tinta aqui. Então, voltando aqui após o derramamento de tinta e também te mostrar o passo a passo de uma mensagem modelo que você vai poder fazer uma reclamação junto ao Banco Central. Então, no caso dela, observe só. Ela tem um saldo total de R$ 2.740,21. O saldo bloqueado de R$ 2.519,10. Ó, bloqueado. E total. E garantia, ela tem R$ 1.579,74. Garantia. Aí você já sabe que pelas falas do presidente seria o quê? R$ 2.740,21 menos R$ 1.579,74. Mas liberou o quê? Liberou somente 3 centavos. Isso aqui, certamente, deve ser, sabe o quê? O JAN. Juros de atualização monetária. O sistema está liberando apenas o JAN e não está liberando, nesse caso aqui, o saldo dela correto. Que aqui daria muito mais do que R$ 1.000,00. Mas, no caso dela, observe que ela diz lá, o depósito desse mês está bloqueado, mas se ele vai fazer o empréstimo, aí aparece R$ 4.76,31 disponível. Olha só que interessante. Se essa mesma pessoa, que o valor liberado para o saque extraordinário só tem 3 centavos disponível, se ela for fazer o empréstimo, aparece disponível R$ 4.76,31. Mas, se ela for fazer o saque extraordinário, R$ 0,03. Que sistema inteligente, ele reconhece o valor liberado para você pagar juros fazendo o empréstimo, mas não reconhece o valor liberado para você fazer o saque extraordinário? Estranho isso, né? Por isso, para evitar que essas situações se multipliquem ainda mais, eu vou te ensinar a fazer uma reclamação junto ao Banco Central. Mas não é somente essa pessoa que teve esse caso de R$ 0,03. Nós também tivemos o doutor Fernando Gomes, que para ele liberou somente R$ 0,01. Tivemos também o caso da doutora Kelly, que também apareceu R$ 0,01. E ela tendo saldo, tivemos também o doutor Wagner, que apareceu R$ 41,33, sendo que tem mais de R$ 3.000 de saldo disponível. O doutor Binho apareceu R$ 1,57. O doutor Godelo e o doutor JB Mix, apareceu cada um R$ 0,02 e o outro R$ 0,14. Isso está parecendo aquele dinheiro esquecido do Banco Central, né? Então, nesse vídeo, se você estiver nessa condição de valores liberados errado, porque isso aqui está errado, certamente, correto? Não tem dúvida que isso aqui está errado. Aí vamos lá aprender esse passo a passo aqui. Tá ok? Mas tem pessoas que o aplicativo já atualizou com a data de 22 de abril, ok? Onde é possível, nesse caso, por exemplo, você vê o saldo da pessoa disponível R$ 3.290,70. E lá embaixo ela fala, o valor de R$ 3.227,85 está bloqueado. Então, aqui você já consegue ver que existe um saldo total e existe um saldo bloqueado. O sistema, nesse caso, atualizou e conseguiu fazer essa diferenciação. Aí eu já peço que você deixe nos comentários se o seu aplicativo atualizou e se ele consegue fazer essa separação entre saldo total e o saldo que, de fato, está bloqueado. Nós também tivemos outro caso aí, que o aplicativo atualizou o dia 21 de abril e, da mesma maneira, ó, saldo total R$ 3.067,52 e saldo bloqueado R$ 2.900,50. Nesse caso aqui, a pessoa fez a conta e percebeu que a única coisa que não bloqueou foi o quê? O novo depósito. A única coisa que não bloqueou foi o novo depósito. Aí, nesse caso, preste atenção, o sistema já está reconhecendo o saldo total e o saldo bloqueado está fazendo essa diferenciação. Ok? Então, eu peço que você, possivelmente, desinstale e instale novamente, mas cuidado para que não dê nenhum bug, né? Ô, meu Deus, coisa complicada. E aí você deixa nos comentários, doutor, de fato, atualizou o meu saldo. Já aparece a data 21 ou a data 22. Ou então, doutor, não atrasou, foi nada, o meu saldo continua sendo o saldo de 1º de abril ou de 7 de abril. E aí, a outra surpresa que, infelizmente, nós tivemos foi em relação às datas de pagamento que as estão mudando. Por isso, eu peço que você fique atento. E aí, no vídeo anterior eu falei dessas mudanças aqui. Alguém foi lá e falou assim, Ah, vou sair desse canal porque esse cara é muito pessimista. Gente, eu não estou sendo pessimista. Eu estou sendo, com você, realista. Agora, se você quer que eu te engane e diga assim, Ah, vai lá na sua conta, caiu tudo certinho, bonitinho. Aí eu peço que, infelizmente, você vá para outro canal porque eu não vou te enganar, ok? Algumas pessoas receberam na data certinho? Receberam, como é o caso da doutora Cátia, por exemplo, que ela recebeu os mil reais dela certinho. Nós vimos também o doutor de Jair, isso aqui também recebeu na data correta. Mas a maioria, olha só o que eles estão colocando, como o doutor Guilherme, dia 11 do 5, sendo que ele é nascido de janeiro e era para cair dia 20 de abril. Nós também tivemos aí a doutora Sandra, que o esposo dela é de fevereiro e já está dizendo que é para ser dia 2 de maio, sendo que era para ser dia 30 de abril. Nós tivemos também o doutor Brian, que o dele está para dia 2 de maio, sendo que ele é nascido de janeiro, 11 de maio, 2 de maio. Nós tivemos o doutor Fernando, que para ele aparece dia 30 de abril, sendo que era para ser dia 20 de abril. O doutor Kelvo, que é de janeiro e o dele também está para 11 de maio. Então, gente, não é a questão de ser pessimista, é a questão de ser realista. Eu não vou te enganar, essas datas estão alterando. Já tem gente de fevereiro que já está alterado, ok? Então, você sabe que existe aquele calendário com a data do débito, mas, infelizmente, para muitas pessoas aquilo não está acontecendo. É claro que existem pessoas que estão recebendo a data correta, existem, mas são poucas em relação ao tanto de pessoas que estão tendo essa alteração de data que não foi comunicada nada para ninguém. Naquela cerimônia foi tudo feito corretamente. Então, nós estamos tendo problema com relação à data e aos valores. Agora, para finalizar esse vídeo, eu vou te ensinar o passo a passo para você que recebeu o valor e percebeu que o valor não está correto, ok? Eu vou te ensinar o passo a passo com uma mensagem modelo para que você possa fazer, então, a sua reclamação. Então, vamos lá para a tela do meu computador. Então, meu doutor, estamos aqui na tela do Banco Central. Vou deixar o link para você na descrição. E eu vou pegar como exemplo o caso da doutora aí, Juliana, que escreveu lá que ela tem um salto total de 2.740, bloqueado de 2.519 e garantia 1.579. Mas só foi liberado para o Banco dela 3 centavos. Então, nesse caso que você vê claramente que o valor está incorreto, porque era para ter feito o salto total menos o salto de garantia. E assim teria tranquilamente aí mais de R$1.000 para liberar, mas só liberaria os R$1.000, porque o limite é R$1.000. Então, aqui estamos na tela do Banco Central. O que você vai fazer? Você vai antes, preste muita atenção nisso, você vai entrar em contato com o próprio banco, ok? Com o saque ou com a ouvidoria, ok? Então, você vai vir aqui no site da Caixa Colombo, que tem aqui, ó, saque 0800 726 0101, e a ouvidoria da caixa 0800 725 7474. Tente primeiro ver a ouvidoria. E você vai relatar o seu caso. O que você vai dizer? Nesse caso aqui, por exemplo, da doutora Adriana, ela vai informar que ela tinha um saldo disponível para saque examinário, acima de R$1.000, mas que só foi liberado para ela 3 centavos. E ela quer saber qual o motivo disso. Após isso, você vai receber um protocolo, ok? De atendimento junto aí à Caixa Colombo. E você vai vir aqui dando o Banco Central e registrar a sua reclamação, ok? Para que isso, doutor? Para que o Banco Central venha fazer uma fiscalização dessa situação, ok? Porque é muito estranho muitas pessoas estarem recebendo valores de centavos, sendo que há valores maiores a serem recebidos. Então, eu vou vir aqui em registrar a reclamação. O link vai estar na descrição para você. Quanto mais pessoas fizerem isso, mais nós teremos condições de poder pressionar a Caixa Econômica para dar uma resposta a respeito dessa situação. E aí você pode entrar com o golfe.br ou entrar com o próprio estado do Banco Central, tá bom? Eu vou entrar com o golfe.br que praticamente todo mundo já tem aqui o golfe.br. Eu vou aqui colocar a minha senha e o meu CPF. Meu CPF e minha senha, na verdade, tá bom? Feito isso, colocado a sua senha, agora a gente vai colocar qual a nossa demanda. Eu vou deixar uma mensagem modelo para você, caso você deseja ir em talquei, em relação a essa reclamação. Você pode vir lá no Instagram, doutor.equilíbrio, que eu vou deixar para você uma mensagem modelo para você, então, enviar essa reclamação, tá ok? Reclamação contra a instituição financeira, lá. Aí vai aparecer agora as nossas alternativas da reclamação. Então, vamos lá. Lembrando que tudo que tiver com asterisco é obrigatório preencher, tá bom? No ICMPJ está a instituição. Aqui a gente vai selecionar a Caixa Econômica Federal, ok? Aí fala, às vezes, está a reclamação do Banco Federal para a coleção financeira pelos canais de atendimento ou vidoria. Ok? Então, posso fechar aqui. E aqui na mensagem eu vou escrever o quê? Justamente o meu caso. Por exemplo, aqui. Caso da doutora Juliana. E ela tinha um saldo de R$ 2.740,21. E saldo em garantia de R$ 1.579,74. Sendo que a diferença teria saldo de R$ 1.000,00 para ser liberado de saque extraordinário de saque extraordinário, mas só foi liberado R$ 0,03. Esse aqui é só um básico para você entender, mas a mensagem oficial, vamos dizer assim, você pode pedir no Instagram do ponto de livro. Claro, eu vou escrever tudo um pouco mais detalhado, um pouco mais técnico, tá bom? Mas esse é o tipo de mensagem que você vai escrever. O protocolo da instituição que você vê aqui não está como obrigatório. Não é obrigatório você enviar. Nem a data também do protocolo. Mas o que é esse protocolo? É o protocolo da sua ligação na auditoria que você vai expor justamente o seu caso, tá ok? E também a data que você fez aquela ligação, tá ok? E aqui você vai anexar os seus arquivos. Que arquivos são esses, doutor? Aqui o que você vai anexar? Você vai anexar o seu extrato do FGTS, onde nesse caso vai mostrar qual é o seu saldo total do FGTS, qual o saldo em garantia e qual o valor que foi liberado. Então você vai anexar isso aqui, tá bom? Saldo total, saldo de garantia e o que foi liberado para você destacar de nada. Para você provar que só foi liberado esse valor. Ah, antes de avançar, não esqueça de selecionar o assunto, tá ok? O nosso tema aqui que a gente quer tratar. O tema que nós queremos tratar, como não tem aqui FGTS, nós vamos clicar aqui em outros temas, tá ok? E assim agora a gente clica em avançar. Depois você vai colocar o seu e-mail, confirmar o seu e-mail e o seu telefone celular, tá ok? Aqui o Banco Central está pedindo para que você possa autorizar, para que ela indique o seu CPF, aí a sua financeira, no caso da Caixa Econômica, para ele oferecer a resposta. Que você coloca assim, né? Porque você não está fazendo uma reclamação anônima, tá bom? Aí aqui, se nós desejamos confirmar o endereço com base no endereço que está instalado na Receita Federal, que você coloca assim ou não, você coloca os caracteres e pronto, você finalizou a sua reclamação. Quanto mais gente fizer, melhor... Então é isso, meu doutor. Eu peço ao máximo que você compartilhe. Não desista de ir em busca dos seus direitos. Infelizmente, nós estamos tendo que fazer tudo isso, né? Em relação ao PIS, em relação agora ao FGTS. Temos que estar brigando pelo próprio recurso, que é seu. Mas, infelizmente, não temos outro caminho a fazer. Então é isso. Um grande abraço, todo equilíbrio. E até o próximo vídeo.